O vento sobra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem E nem para onde ele vai, no seu caminho Se vai dar ondas ao mar, levar a jogada a pescar Ou se vai fazer trabalhar um ruinho Assim também viverá aquele que quiser andar Ao lado de Deus e fazer sua vontade Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir Mas onde estiver é feliz, de verdade Agradecido em tudo Sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens E todas as forças do mundo E o seu amor mais alto E a estrela do céu mais doce Que um fogo de véu E mais que o abismo do mar É profundo O vento sobra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem E nem para onde ele vai No seu caminho Assim também viverá Aquele que a Deus te entregará E nunca, jamais vai andar Tão sozinho Agradecido em tudo Agradecido em tudo Sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens E todas as forças do mundo E o seu amor mais doce E o seu amor mais alto que a estrela do céu É mais doce Que um fogo de véu E mais que o abismo do mar Ela é profunda E mais que o abismo do 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 que o abismo Obrigado.